Michele Bolsonaro fez uma publicação agora, está dando o que falar nas redes sociais e você precisa saber. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. A Michele Bolsonaro fez um post falando sobre a atitude das Forças Armadas com o Nicolas Maduro. Vamos ver o que ela disse. Ela respondeu a essa mensagem do Olavo de Carvalho que diz o seguinte. Quando, nos anos 90, eu advertia aos militares que eles acabariam batendo continência para os comunistas. Eles riam com aquela típica afetação de superioridade de quem não enxerga o perigo. Ela disse, quanta vergonha e desonra de uma Força Armada apatriota, submissa e fraca. Pois é, meus amigos, Força Armada que foi aclamada para salvar o Brasil batendo continência para o comunismo. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Vocês concordam com a Michele Bolsonaro? Sim ou não? Qual nota ela merece de 0 a 10? Deixa nos comentários.